Primeiros Homens. Os Primeiros Homens são os habitantes humanos originais de Vesteros. Eles governaram o continente por milhares de anos, antes dos Ândalos invadirem o continente oriental de Essos. Os Ândalos invadiram a maior parte do sul de Vesteros, mas não conseguiram conquistar o norte. Embora o sangue dos Primeiros Homens e dos Ândalos tenha se misturado fortemente ao longo dos séculos, através do casamento ou de outra forma, os habitantes do norte têm a maior quantidade de sangue dos Primeiros Homens em suas veias e ainda mantêm muitas de suas tradições. História. Chegada em Vesteros, o Pacto, e a Era dos Heróis. Os Primeiros Homens invadiram Vesteros cerca de 12 mil anos antes dos eventos da série, atravessando uma ponte terrestre que ligava Essos às proximidades da atual Dorne. Eles foram resistidos pelos Filhos da Floresta, uma raça mágica e diminuta que governava Vesteros junto com os gigantes. Os filhos, usando magia, destruíram a ponte terrestre, formando a moderna península de Dorne, e as ilhas destruídas conhecidas como Degrausalém, mas foram repelidos ao longo de muitos anos de guerra. Eventualmente, os primeiros homens e as crianças forjaram o Pacto, assinado na Ilha das Faces, no centro do vasto lago conhecido como Olho de Deus. Os primeiros homens começaram a forjar vários reinos em todo o continente. As duas raças coexistiram pacificamente por milênios, e durante esse tempo os primeiros homens se converteram à religião das crianças, adorando os deuses antigos da floresta. Os deuses antigos são espíritos da natureza sem nome e incontáveis, e sua adoração gira em torno de árvores sagradas do coração, represeiros que tiveram rostos esculpidos em suas cascas pelos filhos da floresta. As fortalezas e fortalezas dos primeiros homens em Vesteros logo começaram a apresentar Godesvoots, bosques sagrados de represeiros centrados em torno de árvores coração. Cerca de oito mil anos atrás, ambas as raças foram atacadas pelos White Valkyrs, uma misteriosa raça de gelo e frio do extremo norte. Na guerra pelo amanhecer, os primeiros homens e as crianças se uniram para repelir a invasão. Com a ajuda de gigantes e das crianças, Bran, o construtor, construiu a muralha, e então construiria Winterfell, e governaria, como o primeiro rei do norte. Os primeiros homens posteriormente fundaram a Patrulha da Noite para proteger a muralha caso os caminhantes brancos retornem. Após esta guerra, os filhos começaram a diminuir em número, com o último deles desaparecendo na época em que os Ândalos invadiram Vesteros. Dois milênios após a Guerra do Amanhecer, de acordo com a tradição, a invasão Ândala de Vesteros. Seis mil anos atrás, os Ândalos navegaram pelo Mar Estreito, e começaram uma migração em massa para Vesteros. Primeiro desembarque no vale, os Ândalos se espalharam pelo continente em ondas pelos próximos mil anos ou mais, até invadirem e conquistarem quase todo o continente. Suas tentativas de conquistar o norte, no entanto, foram derrotadas a cada passo. Em parte porque as terras estreitas do Gargalo que separam o norte do resto do continente, são um ponto de estrangulamento estratégico ideal, defendido pelo antigo castelo de Fosso Kailin. Depois de muitos séculos, os Ândalos e os primeiros homens fizeram a paz. Pois os reinos Ândalos individuais esculpidos no sul de Vesteros, ficaram mais preocupados em lutar entre Sidu que em se unir para esmagar os restantes primeiros homens, os independentes do norte. Os resultados da invasão Ândala variaram de região para região. No Vale de Arrim, os primeiros homens foram praticamente exterminados, e hoje a nobreza do Vale é considerada a mais pura linhagem Ândala de toda Vesteros. Em muitas outras regiões, os Ândalos se estabeleceram como a nova classe aristocrática que governa os primeiros homens. Embora depois de milhares de anos essas linhas étnicas tenham se confundido em grande parte, algumas das nobres casas dos primeiros homens sobreviveram casando-se com invasores Ândalos. Até a casa Lannister possui algum sangue primeiros homens. Através da linha feminina, os Ândalos que invadiram as terras ocidentais, se casaram com as descendentes femininas de Lann, o esperto, um herói lendário dos primeiros homens. E a casa Lannister descende dessa união. Nas terras floviais, a casa Blackvold e a casa Bracken também são dinastias de primeiros homens que sobreviveram casando-se com os invasores Ândalos. E hoje são de etnia mista, os descendentes dos primeiros homens. Muitas pessoas que vivem em Vesteros têm pelo menos algum sangue dos primeiros homens em sua composição étnica, embora isso seja mais comum nas classes mais baixas. Mesmo assim, os reinos do sul de Vesteros tornaram-se tão completamente dominados pelos Ândalos e sua cultura, que Vesteros é muitas vezes referido como a terra dos Ândalos sem Essos. Dois grupos em Vesteros, no entanto, ainda reivindicam descendência majoritária dos primeiros homens, e ainda abraçam ativamente os velhos costumes e a religião de seus ancestrais, os nórdicos e os selvagens. Os crannogmen do pescoço são eles próprios uma ramificação única dos nortistas, enquanto as tribos das colinas do vale são um isolado de ascendência dos primeiros homens. Laços de casamento dinástico foram feitos entre os reinos do norte e do sul ao longo dos próximos seis mil anos, de modo que o sangue de ambos os povos se misturou, um processo que continuou sob o domínio dos reis Targaryen. Por exemplo, Ned Stark, da dinastia governante dos primeiros homens do norte, casou-se com Catelyn Tully, da dinastia predominantemente Ândala das terras floviais, resultando em todos os seus filhos tendo sangue misto. Ainda assim, enquanto os reinos ao sul do Gargalo consistem em etnias fortemente mistas de Ândalos e primeiros homens, o norte ainda é predominantemente primeiros homens. Os selvagens que vivem ao norte da muralha são descendentes daqueles primeiros homens que viviam ao norte da muralha quando ela foi construída, e tem uma linhagem ainda mais pura que a do norte, há pouco ou nenhum sangue Ândalo ao norte da muralha. Mesmo no norte controlado pelos Stark, o uso da língua dos primeiros homens, a língua antiga, acabou sendo descontinuado em favor da adoção da língua de seus vizinhos Ândalos ao sul. No entanto, a língua dos primeiros homens ainda é usada ativamente ao norte da muralha, principalmente pelos Tens, embora um grande número de selvagens também sejam fluentes na língua comum dos Ândalos. Nos livros, nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, os primeiros homens que viviam no norte foram capazes de resistir à invasão Ândala, devido ao ponto de estrangulamento geográfico do Gargalo que separa o norte do resto do continente. A poderosa fortaleza do Fosso Kailin comanda a aproximação ao norte pelos pântanos do Gargalo. A única estrada importante que grandes exércitos podem usar para viajar para o norte através do Gargalo é tão bem defendida pelo Fosso Kailin que os Reis do Inverno foram capazes de repelir consistentemente as tentativas Ândalas de invadir suas terras. Para ser claro, os primeiros homens não são os primeiros humanos que viveram em todo o mundo. Os humanos já viviam no continente oriental de Essos por milênios incontáveis, e provavelmente também em Sotôrios, o continente semelhante à África ao sul de Essos. As origens exatas da raça humana não são conhecidas, porque assim como na vida real, a história escrita não se estende tão longe. Até mesmo a história oral acaba se transformando em várias fábulas, lendas e explicações religiosas para as origens dos humanos. Os primeiros homens são simplesmente os primeiros humanos que migraram para o continente ocidental de Vesteros. Autor George R. R. Martin afirmou que a série foi vagamente inspirada na Guerra das Rosas que ocorreu na Grã-Bretanha durante o século XV. Os primeiros homens se assemelham vagamente aos habitantes celtas originais da Grã-Bretanha, enquanto os Ândalos que mais tarde invadiram e conquistaram Vesteros, são vagamente paralelos às invasões anglo-saxônicas da Grã-Bretanha durante os séculos V e VI. Os anglo-saxões nunca conquistaram os povos celtas que viviam na região que se tornaria a Escócia moderna, no norte da ilha da Grã-Bretanha, que permaneceu étnica e culturalmente distinta. Da mesma forma, o norte controlado pelos Stark resistiu à invasão dos Ândalos pelo sul, e como a Escócia, permaneceu étnica e culturalmente distinta. Tanto a Escócia como o norte beneficiaram de estarem separados do resto da ilha, por um estreito ístimo. O país de Gales também não dorme a um análogo mais próximo do país de Gales da vida real do que o norte, embora cruzado com a Espanha medieval. Os anglo-saxões se misturaram em algum nível com os habitantes celtas, romano-britânicos, do que se tornaria a Inglaterra moderna, mas foram subjugados e amplamente subsumidos pelos anglo-saxões. Da mesma forma, as pessoas nos reinos do sul de Vesteros têm alguma descendência parcial dos primeiros homens, em regiões onde os os Ândalos conquistaram e se misturaram com os primeiros homens em vez de exterminá-los completamente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!